Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o autoritarismo do Flávio Dino, que disse que vai mandar prender e arrebentar o Roger Waters se ele fizer alguma coisa aqui, se ele se vestir de nazista no show dele aqui no Brasil. Agora o Flávio Dino incorporou o inquisitor mor do Brasil, né? Não precisa de judiciário, não precisa de polícia, não precisa de nada. Ele decide em que situação a pessoa vai ser presa ou não. Vamos entender esse assunto, porque vocês sabem, eu não gosto do Roger Waters também não. O Roger Waters é um socialista sacana, russete, não posso falar palavrão no início do vídeo, mas liberdade de expressão, meu amigo, está acima disso. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Volto L. arrependido, filho do Peter e da Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que está acontecendo? O Roger Waters, que foi um dos principais integrantes do Pink Floyd, foi, na verdade, desde o início, né? Ele é um cara que estava desde o início do Pink Floyd, mas o Pink Floyd começou a fazer sucesso de verdade quando o Sid Barrett, que era um malucão completo, saiu da banda e entrou no lugar dele o David Gilmour. O David Gilmour trouxe uma interação toda nova, e aí veio o The Dark Side of the Moon, o We Should Were Here, todos aqueles LPs, todas aquelas músicas legais do Pink Floyd que você conhece, é da parceria do David Gilmour com o Roger Waters, né? Em determinado momento, teve uma briga entre os dois, então, por exemplo, o The Wall foi quase todo feito pelos dois, mas os toques finais foram só do Roger Waters. E depois, o David Gilmour acabou que ganhou o direito a usar o nome Pink Floyd. Então, o Pink Floyd, depois de... qual que foi o primeiro? Foi aquele disco das caminhas. Tu sabe qual que é, que tem um monte de cama num deserto, assim. Esse disco foi o primeiro do Pink Floyd só com o Gilmour, né? Então, David Gilmour, cara 100%, gosto muito da música dele, acho que ele é o grande responsável pelo sucesso do Pink Floyd no final das contas. Curioso como o Roger Waters gosta de se dizer descendente do Pink Floyd, mas, na verdade, a própria decisão da justiça deu o nome Pink Floyd para o David Gilmour, né? Embora ele tenha entrado depois, o sucesso veio com ele mesmo, não veio com o Roger Waters, né? Então, o Roger Waters é um merda, um perdedor, russete, socialista, e tá querendo fazer show aqui no Brasil. Eu não iria no show dele, não gosto do show dele, não gosto da pessoa do Roger Waters, e, principalmente agora, com toda a campanha que ele tá fazendo a favor do Putin, é um negócio... você sabe como é que é, né? Você vê aqui, criticando o Bolsonaro aqui no Brasil e coisa e tal, o Putin na Rússia, mas o Putin ele coloca com interrogação, porque ele gosta do Putin, ele se amarra no Putin, no final das contas, né? Enfim, ele criticando esse pessoal todo aqui, defendendo o Putin, defendendo a esquerda no mundo todo, ele abertamente é a favor da Rússia na guerra da Ucrânia, que é um absurdo, uma coisa que eu não consigo entender, eu espero que as pessoas que estão se planejando pra ir nesse show se preparem pra sua alma ficar atingida com sangue por estar indo nesse show, né? Mas, enfim, eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu acho que o cara tem o direito de manifestar a opinião deles. Assim como eu falo pras russetes todas que tem aí, eu não sou a favor de calar o pessoal, de proibir as pessoas de falar. Eu sei que tem muito robô russo, tem muito robô russo fazendo propaganda por aí, é verdade, mas você corre o risco de calar essas pessoas, tá calando uma pessoa que tem realmente aquela opinião. E isso é errado, eu considero inaceitável. É melhor conviver com os robôs russos, que no final das contas nem faz tanta diferença assim. Quem cai em papo de robô russo já é o pessoal que tem a mentalidade fraca mesmo, só pode ser. É a única explicação pra isso. Essa questão da guerra da Rússia na Ucrânia tem um motivo claro e óbvio. Um país invadiu o outro, não tem nenhuma outra frescura que você possa tirar disso daí. É um caso clássico de agressão. Um país invadiu o outro. Não tem o que falar, não adianta, não tem nenhuma justificativa, não tem nada que justifique esse tipo de coisa. Então, nesse caso, a Rússia tá 100% errada, a Ucrânia tá 100% certa, não tem o que se discutir aí. Quem pensa diferente disso, quem tá indo em cima do muro e coisa e tal, ah, não sei, mas tem que ver. Ah, mas a geopolítica é complicada. Porcaria nenhuma. Um país invadiu o outro, não tem complicação nenhuma nisso daí. Está claramente errado. Nada justifica um futuro baseado em quem tem mais força consegue invadir o outro. Se você tiver assim, meu amigo, acabou. Nunca mais a gente vai ter paz no mundo. Não se pode admitir esse tipo de coisa. Então, eu detesto o Roger Waters. Acho uma pessoa desprezível, acho uma pessoa que não merece ter o sucesso que tem, mas sou contrário a calar o cara. Não acho que devia calar o cara. Então, qual que foi o problema? Ele lá em Berlim fez um show recentemente em que ele se vestiu de nazista. Está vendo? Aqui, ele entrou no palco. Esse símbolo aqui é o símbolo do The Wall, vestido de nazista, deu uns tiros e coisa e tal. Com essa... É tiro cênico, tá? Lógico que não tinha bala de verdade, mas, enfim, fez um papel ali que o pessoal lá em Berlim não gostou. Vocês sabem, na Alemanha, esse tópico do nazismo ainda é uma coisa que machuca muito o pessoal lá, por mais que já tenha os passados gerações desde o ocorrido, ainda é algo sensível lá. Ele foi muito criticado por esse show e coisa e tal. Então, parece que uma entidade israelita aqui do Brasil fez um pedido para que o Roger Waters fosse impedido de entrar e fazer shows no Brasil. Então, de novo, eu sou contra isso. Eu acho que o cara tem o direito de falar a opinião dele, por mais que seja uma opinião idiota. É importante tanto para a organização israelita, para todos os judeus e todas as pessoas de bem do mundo, na verdade, explicarem o erro que esse cara está cometendo ao apoiar uma ditadura como o Putin. Esse ponto de vista de esquerda radical dele é um ponto de vista que leva, em última análise, ao nazismo. O nazismo foi o nacionalsocialismo, foi a aplicação, a mistura de nacionalismo com o socialismo. Então, é realmente algo muito ruim. Mas é uma oportunidade ótima para explicar o problema disso. Essas ideias todas acabam requerendo uma pessoa de força. Você pode ver, toda vez que tentaram implementar o comunismo no mundo, sempre foi com uma pessoa de força ali. O Fidel Castro em Cuba, o Hugo Chávez na Venezuela, que depois virou o Nicolás Maduro, Stalin, Lenin, Stalin, e depois os outros líderes na União Soviética, Mao Zedong na China, sempre tem uma figura de poder. E essa figura de poder, como vocês sabem, no socialismo você acaba gerando briga. Por quê? Porque você não tem mais. Porque você elimina a ideia do dinheiro como um valor pelo aquilo que você faz. Quem se esforça mais ganha mais dinheiro. E quem se esforça mais no sentido de gerar mais valor para a sociedade ganha mais dinheiro. Então, no regime comunista você acaba com isso e você acaba naturalmente tendo briga entre as pessoas. Um acusando o outro de não estar se esforçando o suficiente. Porque você não tem um mecanismo para medir isso de forma precisa. Acaba sempre descambando para a violência. Não tem jeito. Toda vez que o comunismo é tentado vai descambar para a violência para um tirano e esse tipo de coisa. Então, é uma boa oportunidade de explicar esse problema, explicar a questão da guerra da Rússia, mas não proibir o cara de falar, deixa o cara falar as besteiras dele. Mas, muito pior do que tudo isso até aqui foi a resposta do Flávio Dino. Olha só, o Flávio Dino disse para o Luiz Fux que ele irá prender o Roger Waters se ele se vestir de nazista no show dele. Ou seja, como uma resposta à oposição da comunidade judaica. Então, primeira coisa, está na cara que o que o Flávio Dino está falando aqui é justamente porque ele quer ajudar o amiguinho esquerdista o Roger Waters. Era para proibir a entrada do cara. Porque o problema não é só ele vestir de nazista. esse ponto é um ponto que chamou a atenção. Mas o cara é um nazista. Ele tem feito discursos nazistas. Ele tem apoiado o Putin abertamente. Ele tem feito oposição à Ucrânia. Um país que é vítima de uma invasão nesse momento. Então, ou seja, é muito mais do que meramente ele ter vestido de nazista. Aí ele pegou esse ponto e falou, não, se ele vestir de nazista ele já deve ter conversado com o Roger Waters deve ter pedido para ele para não fazer isso não vestir de nazista e coisa e tal. E beleza, o Roger Waters vai obedecer. Vai fazer o show sem falar sobre isso. Provavelmente vai fazer alguma outra coisa. É típico da estrutura nazista. Vai achar alguma outra forma de expressar o nazismo dele. Então, no final das contas o Dino falou que vai prender. Agora, me diz um negócio. O Dino pode prender as pessoas aleatoriamente? É esse agora o papel do ministro da Justiça? Porque, até onde eu sabia, até onde me falaram há pouco tempo atrás, a gente está numa república democrática, num estado democrático de direito. Ou seja, para você ser preso, você precisa cometer um crime, você precisa ser julgado por um juiz, você precisa estar dentro do devido processo legal, e aí você é preso. Não tem esse negócio de, ah, se você vestir isso, você vai ser preso. O governo não tem esse poder, o ministro da Justiça não deveria ter esse poder. Então, que história é essa? E ele falou isso para o Luiz Fux. E o Luiz Fux, eu estou assumindo, aceitou isso como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa banal, no final das contas, quando não é, quando é um absurdo isso daí, o Luiz Fux deveria ter reclamado, o Dino não é seu papel fazer isso, você está fazendo o que? Ele está, na verdade, o que o Dino está fazendo aqui, ele está referendando o Roger Waters, ele está ajudando o Roger Waters, dizendo que o governo está dando essa garantia de que ele não vai fazer alguma coisa. Olha o absurdo que é isso, o grau de transformação do Estado em uma propriedade particular da esquerda, que a gente já está vivendo agora cinco meses, seis meses depois da eleição do Lula, já virou, o Flávio Dino já manda prender quem ele quiser agora, ele não gostou, ele achou que fez uma coisa errada, ele manda prender. Não, não pode, não é assim que funciona, Dino. Então, um absurdo, um conjunto de erros aqui, que, de novo, eu detesto o Roger Waters, acho que o cara, putz, merece tudo de ruim do mundo, mas ser calado é um erro, liberdade de expressão tem que ser absoluta, deixa o cara falar as merdas dele, tomara que o show não dê gente, não dê sucesso, tá caro pra caramba o show dele mesmo, tomara que vá pouca gente e o cara saia daqui derrotado, é a melhor opção. Agora, esse tipo de coisa, dizer que vai prender se o cara fizer isso, olha só o nível que tá chegando nesse troço. O pior, eu temo que muita gente da direita vai falar, não, bacana, isso mesmo, apoia o Flávio Dino, tem que prender ele e se vestir de nazista. Cara, peraí, você tá dando poder ao Flávio Dino, o Flávio Dino faz isso hoje com ele, e amanhã vai querer fazer com você. Não pode não, não tem esse negócio de prender se vestir coisa nazista não, até porque é inspiração nazista, não tem nenhum símbolo nazista aqui, isso aqui é só aqueles martelinhos do álbum The Wall, né, então, ou seja, é inspiração, não é o símbolo em si e você pode alegar, e ele certamente pode alegar isso, que na verdade o The Wall é uma crítica ao nazismo e de fato é uma crítica ao nazismo, então, no final das contas, essa é a história, acho um erro danado isso daqui, acho um perigo enorme o Dino ter podido falar isso para o Fux e o Fux não fez nada, o Fux não lembrou o Dino que ele simplesmente não pode fazer isso, que ele não tem essa opção de prender as pessoas porque ele acha que elas fizeram alguma coisa errada, o Luiz Fux devia explicar para o Dino o que é um Estado democrático de direito, como é que funciona a Constituição e coisa e tal, enfim, um acúmulo de erros nessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí